Música Bem galera, retornando ao canal depois de um bom tempo É, que eu demorei porque eu tava fazendo um stop motion, que é o vídeo anterior Bem, hoje eu tô fazendo um pedido de um inscrito que é o Redossauro Redossauro, sei lá, é um monstro gigante Que é dois anos mais velho que o Godzilla Ele é de 53 e o Godzilla é de 54 Não, calma aí É, não, é um ano mais velho, falei errado Desculpem Bem, ele é um monstro do filme The Beast from 20,000 Thumbs É isso o nome do filme, é quase tão grande quanto o GMK, que ainda é um abreviamento Bem, o Redossauro, ele é um dinossauro, óbvio Só que ele é um dinossauro bem grande, tipo, ele é um carnívoro, só que ele é quadrúpede No sentido foi longe agora E bem, pra começar ele, temos que separar os membros dele Pra separar os membros é que nem separar os membros de fazer uma largatixa, um calango Longa mesmo porque a cauda dele é enorme Bem, vamos começar primeiramente pela perna, né Vamos puxar aqui um pouco da massinha pra fora Pra fazer o volume aqui da coxa Deixa eu dar uma leve focadinha Aí focou legal e bem rápido, hein Aí a gente empurra de volta só um pouquinho Pra dar o volume do músculo, né, da coxa E, meu, ele é um bicho legal Vamos concordar, ele é um monstro legal Mesmo que ele não seja tão conhecido assim Acho que ninguém lembra dele Mas ele é um incrível dinossauro que as suas habilidades são Comer pessoas, pisar em pessoas, pisar em carro E se mover com a ajuda do stop motion Né, só isso mesmo Aí, ó, dessa forma Aí, também outra grande habilidade que ele tem É passar a ideia pros japoneses pra fazer um monstro gigante Incrível Ó, as pernas dele são um pouco curtinhas Que nem a de um réptil convencional Aí, aqui, dessa forma E aqui é o volume do músculo da perna Só que eu vou fazer ele com a segunda articulação abaixo do joelho Porque ele não tem Só que eu vou fazer isso porque é mais bonitinho Também porque fica mais interessante Porque os animais de hoje em dia E também, se ele fosse aparecer num filme, ele iria ter Aí, no caso, tem que ter, né Aí vai ficar dessa forma Aí, segunda articulação abaixo do joelho Joelho Daí a gente achata o pezinho dele, ó Dessa forma Alisa bem desse jeito Espalha aqui a massinha pra fazer os quatro dedinhos dele E, bem, ele é um animal normal Acho que ele é o, tipo, Godzilla mais realista possível Sem ser um Godzilla, no caso E por que eu digo realista? Porque as ordens da Terra dizem que Você tem que ser cumprido E não alto Enquanto você tem que ser mais cumprido e largo Do que alto Tanto é que é por isso que o Zila é o único Godzilla Que iria existir na vida real Porque ele não é tão alto e é mais cumprido Aí, dessa forma Fazer aqui os quatro dedinhos dele Desse jeito Aí a gente junta mais um pouquinho eles Aí, daí a gente puxa aqui, ó Uma Um volumezinho, né Que é pra mostrar os tendões Do corpo dele, ó Do corpo não, né Do pezinho dele Ou, então, os ossos dos dedos Daí, aqui, dessa forma Pronto Daí, agora, a gente pega um boleador Furamos aqui na parte da frente Pegamos um pouquinhozinho de massinha preta Calma, um pouquinho menos que isso Colocamos aqui Na ponta do dedinho Dessa forma Ah, e se caso eu não tenha dito O nome do inscrito que pediu Foi o Legends the Guardian Que ele pediu pra mim fazer o redrossauro Aí, aqui Agora vamos fazer o braço dele Pra fazer o braço é quase o mesmo processo De fazer a perna Vocês vão puxar um pouquinhozinho De massinha aqui para fora Pra fazer o volume do ombro Ó, daí vocês alisam Desse jeito Também deixam mais sutil Não deixam tão discrepante Assim, tão quadrado Aí, dessa forma Pronto Aí, aí a gente alonga mais o braço dele Ó, aí a gente dobra aqui o cotovelo Alongamos mais um pouquinho o braço Aí, agora a gente faz o volume do músculo Do antebraço dele Dessa forma Aí nós achatamos aqui a mãozinha dele Fazemos que nem o pé Separamos os dedinhos Deixa eu segurar aqui melhor Ah, e também desculpem por eu ter demorado para gravar vídeo É que, como eu disse Estava fazendo, editando stop motion Tive que trabalhar que nem um não sei o que Pra fazer os sons ficarem certos naquela animação Mas tirando isso foi de boa Aí, dessa forma Pronto, vão ser mais ou menos assim os dedinhos dele Daí a gente faz aqui o volumezinho Dos tendões ou do osso da mão dele Dessa forma Aí Pronto, desse jeito Calma aí, deixa eu alargar um pouquinho mais aqui na base Mais próximo do cotovelo Pronto Bem, já terminei de fazer aqui o outro lado, né? Do corpo E, bem, agora vamos fazer a cabeça, né? Que é a parte mais importante Bem, primeiramente nós levantamos o pescoço dele um pouquinho para cima E dobramos dessa forma a cabeça Aí vai ficar desse jeito Ele tem uma cabeça ligeiramente grande Bom, todos os répteis tem uma cabeça ligeiramente grande Só que a dele é um pouquinho desproporcional Embora aqui até que esteja bem proporcional Ou eu posso também estar falando muita coisa também Bem, agora vamos separar a boquinha dele, né? Primeiramente, antes de separarmos Temos que dar um formato melhor à cabeça dele Aí, aí, aí Temos que puxar aqui É a Curvinha da nuca dele, ó Aí, dessa forma Pronto, agora sim Aí a gente separa aqui a boquinha dele Aqui, dessa forma Separar aqui Pronto Calma aí um pouquinho mais Olha, eu também fiquei bastante feliz com Bom, eu nem conhecia ele Eu só conheci depois de um tempo Uns dias atrás Uns meses atrás aí Que ele era um monstro Anterior ao Godzilla Ele foi criado antes, né? E eu também fiquei bem feliz De ver uma versão dele atual No caso, ele vai aparecer no O que parece Ele aparece no Godzilla Singular Point E aproveitando Que eu tô falando desse anime Que me decepcionou um pouco O Godzilla ficar evoluindo, né? Ele tem quatro formas E as quatro formas deles Parecem três monstros gigantes Que é o Titanossauro, o Varã E depois ele parece um pouquinho Com o Godzilla Ou com o Gorossauro Eu fiquei um pouquinho decepcionado Porque ele podia ser ele E mais quatro monstros diferentes Né? Mas bem, o que parece Ele aparece no Nos créditos finais Do anime Aí no caso Dá a entender E também O que parece Tá cuspindo fogo Eu não sei se ele tem essa habilidade No filme original Bem, quem sabe aí Me diga nos comentários Porque eu não sei Pra mim ele só passa por cima de tudo E devora a pessoa mesmo Ó, daí vocês vão pegar Duas bolinhas de massinha verde Vão fazer, ó Dois Duas gotinhas, ó Duas coxinhas Só que achatadas É claro Vão colocar na lateral Da cabeça dele Dessa forma Daí ir aderindo Desse jeito Sem sombra de dúvidas Uma das melhores coisas Que ele destruiu No filme lá dele É um farol Que é bem interessante Vamos concordar, né Monstro gigante Foi feito pra ser Movido ao stop motion Não Bom No filme do Godzilla Deu certo Uma pessoa fantasiada E alguns filmes do Kong também Só que Pra mim Stop motion É o que há Aí vai ficar Dessa forma Aqui A cara dele tem que ser Um pouquinho mais Afinada Aqui na ponta Desse jeito Pronto Daí Agora vamos fazer A parte de cima Da boca dele Dessa forma Daí Puxar um pouco Aqui assim Fechar mais fino Aqui na frente Fechar a boca Pra ver se tá dando Tudo certo Se tá ficando tudo ok A parte de cima Tá dando certo Com a parte de baixo A cabeça dele É meio reta Assim, ó Daí Pronto Daí agora Nós puxamos Um pouquinho De massinha Aqui Na região Onde vai vir Os olhos dele Daí Desse jeito E bem O redrossauro Ele O redrossauro Sei lá Você chama Do jeito que você quiser Ele Se ele for É um dinossauro Mesmo Que dinossauro Ele é Você quer entender O que eu quis dizer Eu não vou explicar Ele é um dinossauro Se ele for um dinossauro Evoluído Que dinossauro Ele é Porque Não Bom Pode ser um prestossuco Isso daqui A gente não saiba Bem Agora vamos fazer O olho dele Pra fazer o olho Vamos precisar De um boleador Dessa forma Nós iremos furar O olhinho Aqui Na lateral Da cara dele Pra fazer o olho E pra fazer os dentes Ó Vamos fazer a boca Também Pra fazer a boca Vocês vão pegar Um pouquinho Da massinha Vermelha Dessa forma Vocês achatam Ela assim Desse 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 jeito Então vocês põem Aqui na boca Dele Aí Espalhar mais Aqui a massinha Desse jeito Aí pronto Vai ficar Desse jeito A boquinha dele Pra fazer os dentes É só pegar Um boleador Ó Furar Na região Que você quer Os dentes Embora tenha Seja com um boleador Mais fino Só que eu peguei errado Então Não Repara muito Nisso Não Aí vocês pegam Um pouquinho De massinha branca Colocam Dentro do furinho E pronto Tá feito Um dos dentinhos Dele Lembrando Que ele tem Dois caninos Aqui E aqui Na parte da frente Aí Ele com o dentinho Assim Ficou engraçado Ó Agora vamos fazer Aqui o olhinho dele O olhinho dele É uma bolinha De massinha branca Ó Dessa forma Põe em pequenas Em pequenas Quantidades Desse jeito Aí acho que Só mais essa aqui Vai tá bom Já Realmente Já tá bom Agora Nós fazemos Uma Pequena Craterinha Aqui ó No olho Dele Pegamos Uma bolinha Menor Ainda De massinha Laranja Que inclusive Grudou No meu dedo Aí desgrudou Aí Dessa forma Aí a gente Põe Aqui na parte Da frente Do olho Dele Pegamos Um boleador Um pouquinho Menor Fazemos Outro Furinho Aqui ó Desse jeito Pegamos Uma bolinha Ainda menor De massinha Preta Aqui ó Uma bolinha Ainda menor Colocamos Aqui ó Pronto Tá feito Aqui Tá feito Aqui o Olhinho Dele Vamos fazer O nariz Dele Agora Vamos Aí a gente Pega Um boleador Diferente E puxamos Um pouquinho Aqui As narinas Dele Dessa forma Pronto Agora Nós vamos Fazer Alguns Dos espinhos Das costas Dele Pra fazer Esses espinhos Vocês vão Precisar Da massinha Preta Desse jeito E vão Colocar Em todo O corpo Dele Pronto Dessa forma Até um pouco Aqui na cabeça Dele Vocês vão Ter que fazer Esses espinhos Bem galera Tá finalizado Aqui O Redrossauro Feito com Massinha de Pastelina Espero Bastante Que tenham Gostado Desse vídeo Espero Que também Tenha Ficado De acordo Com o que O inscrito Pediu E é Como eu Disse Ele tem Espinhos Pelo Corpo Todo Ah E essa Parte Verde Mais Claro Aqui Da Barriga Dele Vocês vão Pegar Um pouquinho Da Massinha Verde E vão Pegar Pequenos Pedaços E ir Colocando Embaixo Do corpo E ir Alisando Nas laterais Pra dar Esse pequeno Degradê Aqui E bem Tá finalizado Espero Que tenha Ficado De acordo Com o que O inscrito Pediu Também Espero Que vocês Tenham Gostado Do vídeo Espero Que compartilhem Com os Amigos Com a Família Com todo Mundo Que vocês Conheçam E Bem Também Espero Que deixem Um like Se inscrevam No canal E ativem O sininho Para receber Todas Todos os Vídeos Novos Que eu Postar E sabe Uma coisa Engraçada De um lado Tá bom Ele é Eu não sei O que dá Em mim Quando eu faço De ângulo Fica bom Assim tá bom Assim tá bom Também Olha de frente Ai que bonitinho Olha o sorriso Do menino Eu não entendo O que acontece Comigo De lado Fica muito bom Do outro lado Também Aí você olha De frente Olha que coisa linda Aí Feito aqui O Redrossauro Espero bastante Que tenham gostado Desse vídeo E falou